E aí, meu aluno, beleza? Tranquilidade? E aí, hoje vou resolver mais uma questão de trapézio e gostaria muito que você observasse isso aqui que eu vou ensinar uma manha para resolver, tá? Você viu que até agora eu só resolvi questões envolvendo o teorema de Pitágoras para poder achar a altura, para poder achar um cateto e assim por diante e depois aplicar a fórmula da área do trapézio. Agora eu vou ensinar uma manha para você não ter que ficar aplicando o teorema de Pitágoras e sim achar logo direto no olho. Vamos lá? Vem comigo? Então, para a gente calcular essa área aqui, a gente pode observar que nós temos a base maior. A base maior, gente, ela é 3, 6 mais 3. O total aqui, a base maior, vai ser 12. Aqui, a base menor é 6, aqui em cima é somando esses 3 aqui, certo? E aí eu tenho uma base maior e aqui a base menor, mas eu não tenho altura. E aí, o que é preciso fazer para achar a altura? Eu vou vir aqui, espera aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, eu sei que esse ângulo aqui é reto, tá? Se esse ângulo aqui é reto, eu tenho o quê? A hipotenusa e dois catetos. Então, eu aplicaria quem? O teorema de Pitágoras para achar quem? Esse lado aqui que é a altura, o H, que está faltando. Lembre-se, para calcular a área do trapézio, gente, a gente usa base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. Eu tenho as duas bases, mas eu não tenho altura. Então, eu aplicaria, igual eu fiz em aulas anteriores, o teorema de Pitágoras aqui, ok? E achava a altura. Mas, vamos lá, vamos ver de um jeito mais fácil. Veja só. Bom, como eu falei para vocês, esse aqui é o cateto. Cateto, hipotenusa, sempre está na frente de quem? Do ângulo reto, ok? Beleza, então. Então, o triângulo Pitagórico é famoso e importante. De fácil reconhecimento, ele é representado por lados 3, 4, 5. Ó, isso daqui, ó, 3, 4, 5. Todos os triângulos possuem lados proporcionais a esses valores considerados Pitagóricos. O que ele quer dizer com isso daqui, gente? Vamos lá, presta atenção aqui. Repare o seguinte, 3, 4, 5. Isso significa, gente, se um lado tem 3, 4, o outro é o 5. Se tem 5 e 4, o outro é 3. E ele fala assim, os triângulos possuem lados proporcionais. Repare o seguinte, 3, 4, 5. Se esse aqui é 10, olha só, de 5 foi para 10, multiplicou por 2, correto? Esse 10 aqui e esse 5 aqui foi multiplicado por 2. Esse daqui também foi multiplicado por 2. Então, isso aqui vai ser quanto? O valor de x aqui é 6. Olha só, o valor aqui é 6. Esse lado aqui, ó, por exemplo, ó, de 5 para 20 foi multiplicado por 4. Aqui foi multiplicado por 3, foi multiplicado por 4. Então, esse daqui também será multiplicado por 4. Então, o valor de x aqui é 16. Então, isso que quer dizer lados proporcionais. Beleza? Entendidos? Então, existe triângulos que são o quê? Pitagóricos. Eles sempre vão obedecer essa regrinha. Então, existe a hipotenusa, é 5, e os catetos, 3 e 4. Existe, ó, no caso, dobrou aqui, ó. Está vendo aqui? Dobrou de 5 para 10. Aqui também vai dobrar, ó. Então, 10, 6 e 8. Aqui, ó, 13, outro triângulo pitagórico, que é o caso 13, 5 e 12. Também é pitagórico. Então, 17, 8 e 15, outro triângulo. O 20, 12 e 16 já é multiproporcional, não é, gente? Multiplicado por 5. Ó, 4 vezes 5, 20, como mostrei para vocês aqui. 25, 7 e 24 também é pitagórico. E 26, 10 e 24. Então, vocês podem observar aqui que, aplicando o teoreno de Pitágoras, você consegue determinar o quê? Qualquer um, o cateto ou a hipotenusa. E assim por diante. Estamos entendidos que é um triângulo pitagórico? Deu para entender? O 3, 4, 5? Então, quando você olha uma questão como essa, vamos mudar aqui o pincel aqui, você vai observar o quê? Isso aqui é 3, a hipotenusa é 5, então isso aqui só pode ser o quê, gente? De longe, é 4. Então, precisa aplicar quadrada, hipotenusa em relação aos quadrados catetos. Então, essa daqui eu trouxe para vocês, para vocês aplicarem essa manha, não ter que fazer todo aquele trabalho de gastar muito tempo. Se eu for fazer um vestibular, um concurso, alguma coisa assim, você tem que ganhar tempo. Para resolver as mais difíceis, e essas que forem fáceis, você fazer menos tempo. E dedicar mais tempo nas questões mais difíceis, não ficar perdendo tempo com o conto e tal. Aqui você faz rápido. Bom, agora eu tenho a importância, olha só, eu tenho a base maior, que é a soma 3, 6, 3 mais 6, mais 3. Isso dando um total de 12 metros. A base menor é 6. Então, vamos substituir isso daqui. Olha só, gente, vai ficar assim, ó. Base maior, 12. Base menor, 6. 6, dividido por 2, multiplicado pela altura, que é 4. Isso vai ser igual a 18 vezes 4, dividido por 2. Dá para cortar isso aqui. Pode ser qualquer um. Aí sobra 2, 2 vezes 18 dá 36 o quê? Metros quadrados. Essa aqui seria a resposta. Beleza, gente, tranquilidade? Então, estamos entendidos com relação a triângulos pitagóricos? Então, toda vez que você encontrar um triângulo e for 3, 4, 5, ou outras medidas aqui que eu botei, que são outros triângulos pitagóricos, né? Os chamados ternos pitagóricos, aí você já olha e já bate o olho. Se você tem 2, você consegue achar o terceiro e tá salvo. Se for hipotenusa em um cateto, você consegue achar outro cateto. Se for 2 catetos, você consegue achar hipotenusa. E assim por diante. Se você basta 2, vai achar 1. Fechou? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa manha. E até a próxima. Valeu!